Júlia então, numa medida drástica, laçou um outro músico qualquer, cujo esporte predileto era a traição conjugal, e se casou. O casamento durou menos que um solo de sax. Júlia então se atirou ainda mais ao trabalho, acumulando cinema e oito shows por semana. Júlia então se atirou com a Dixie Melody, quando você croon, croon a tune, do coração de Dixie. Just hang my cradle, my mind, ride on that Mason-Dix line, and swing it from Virginia. To Tennessee, with all the love that sing, with no more. My lady, sing that song again for me. Sing old Black Joe, just as though you had me on your knee. A million baby kisses, I'll deliver, if you will only play that Swanee River. Rock-a-bye, you rock-a-bye, baby, with a Dixie Melody. O Dixie Melody O Dixie Melody Espera, leva. Mas não use, hein. Não use. Ha, ha, ha.